O valor de notebook dentro do bolso. Você não acha que um dos acertos da Microsoft, e acho que aí a Sony está pecando, foi justamente ter feito a versão de entrada mais barata, que é o Series S. Enquanto o Play 5, mesmo na versão digital, você está falando do mesmo hardware. A diferença é só a entrada de mídia física ou não. Então você não tem uma diferença tão grande no preço, na verdade. Enquanto o Series S, ele é bem mais barato. Ele é metade do preço. Você acha aí no varejo nacional também, com nota fiscal, tudo direitinho, a R$2,300. R$2,400. Sim, sim. O Series S está muito competitivo. Ele é um videogame que veio para conquistar um mercado, um nicho de mercado, talvez não estivesse esperando ter um videogame de qualidade de última geração. Exato. Comprestão. Agora você falou tudo. Falou tudo, Sander. E assim, já vi um comentário de muita gente que falou assim, putz, o videogame roda fluido. Ah, mas ele não tem 4K. Pô, mas, cara, de verdade. Até hoje eu tenho meu Xbox One, o Fetch. Não devo desfazer dele tão cedo, mas eu tenho considerado comprar um Series S para poder jogar os jogos mais atuais. Inclusive, eu adoro o Flight Simulator. Eu tenho jogado no cloud, mas eu queria colocar ele para rodar dentro de casa mesmo, baixar, instalar, tudo mais. Só que só ele baixando e instalando já vai comprar esse HD que ele tem inteiro. Ela sabe os exclusivos, a qualidade de software que ela tem, tudo isso daí pesa. E assim, é um mérito violento da Sony. Eu acho os jogos que ela tem muito bonitos. Bonitos não, de você encher os olhos e você jogar aquilo lá, né? Com gosto de jogar. Mas, de novo, aquele negócio, eles estão basicamente focados no hardware. Agora que eles estão começando a direcionar os canhões para o cloud gaming. E enquanto a Microsoft já saiu na frente, no mar azul, que, aliás, é o mar azul que foi até aberto esse canal, não foi nem pela Microsoft, foi pelo Google. Quando anunciaram a Stadia. E aí, quando eles viram isso daí, a Microsoft falou assim, opa, peraí, já tem uma estrutura? Vamos tentar? E vamos embora? E eu acho que, nesse ponto estratégico, eles foram muito felizes. Tão felizes que 77% do faturamento anual deles veio só do cloud gaming. É um número impressionante que eu falei para qualquer CEO ficar feliz de ponta a ponta, porque, assim, 77% do faturamento e o custo muito menor do que... Com certeza o custo de manutenção desse daqui, em relação à logística, hardware, desenvolvimento de equipamentos, tudo isso daqui não deve representar 30% do que é o console. É porque, quando o serviço é digital, entra naquela questão dos, como é que chamam na economia, os custos marginais, né? Exatamente, os custos marginais. Você tem um decréscimo ali que tende a zero, né? Por isso, lá no começo da internet marota, a galera falava muito do grátis, né? Tem até o livro do Chris Anderson falando do Free, cultura do grátis. Tudo baseado nisso, né? Tudo baseado nesse decréscimo aí de custos. Olha a quantidade de redução de logística que eles fizeram aqui. Olha a necessidade de passar por uma crise de cemocondutores sem precisar depender da logística de construção de um hardware para poder fazer com que eles tivessem um faturamento muito maior do que eles tinham antes. Não, isso é impressionante, né? É a tempestade perfeita, só que é o contrário. Na verdade, é a primavera perfeita para o Microsoft. Eles usaram, por exemplo, está vindo um furacão aqui. Opa, beleza, então vamos fazer o seguinte. Vira, né, de acordo com o furacão lá, abre todas as velas que a gente pode ver que a gente vai pegar o rumo, vamos voar. Daqui a pouco eles já decolaram, né? Ô, Sander, a gente pode dizer então que o Phil Spence lá é certamente o executivo mais feliz de toda a indústria de eletrônicos hoje? Certamente ninguém tem mais motivos para sorrir do que ele. O bônusinho que ele deve ter recebido aí deve estar fazendo ficar de orelha sorrindo, né? Nossa senhora, vai pegar o Coringa do Jack Nicholson, lembra aquele sorriso trancado? Exato, aquele sorrisal. É isso aí. Se a parceria se consolida e se estreita entre Microsoft e a Valve, nossa, você imagina você ter um pack ali que você é usuário da Steam e paga um a mais ali para entrar no Xbox Cloud ou no Game Pass e experimentar por três meses, que seja. Putz, olha aí o potencial de venda disso também. Então, se eles entrarem nisso daí vai ter um potencial gigantesco de venda. Você vai pegar o Marksha que faz parte do Steam, você vai distribuir isso daí para os usuários que estão no Steam, eles vão passar a ser assinantes do Game Pass e pronto, você já tem mais uma leva aí de assinantes novos para o Game Pass. E um dado interessante que até eu estava vendo aqui agora, né? Que no ano passado, para o primeiro trimestre, aliás, no ano passado não, para o primeiro trimestre fiscal agora que fechou, de 2022, né? O crescimento só na venda de consoles da Microsoft foi de 166%. Foi 166% maior do que os anos anteriores, ou seja, quase mais do que dobrou a venda de consoles da Microsoft. E o número de assinantes do Game Pass subiu 37,5%. Só nesse primeiro trimestre. É só jogar um cálculo aí. Já estava no final do ano em 25 milhões, né? Então, 10%, 2,5%, 7,5%, aí 30% que subiu, mais ou menos? 37%. Vamos colocar 40% aí, né? Porque assim, a meta da companheira é aumentar 47,8%. Não é dentro desse trimestre. Não é até o lado. 10 milhões e meio de assinantes aí. 10 milhões e meio de assinantes assim, ó. Dá maciota. E o Phil Spence, como é que fica? É, o Phil Spence vai ficar lá, né? E aí, a divisão de games teve um crescimento recorde de mais 500 milhões de dólares só no primeiro trimestre. Um crescimento de 500 milhões de dólares. Não é um faturamento de 500 milhões de dólares. Sim, sim. Ou seja, meio bilhão a mais de faturamento só no primeiro trimestre que pode se traduzir no quarter total mais de 2 bi de faturamento, ou seja, mais de 30% de crescimento em um ano que faturou 16 bilhões no ano passado. Esse ano, a projeção é de que faturei mais de 22 bi. Chega a me dar até uma coceira aqui, o Sander. De nós. Tem país que não tem esse PIB. Dá? Tchau. 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 Tchau.